E aí pessoal, beleza? Passando aqui pra mostrar, acabou de chegar aqui, né, nas minhas mãos uma peça maravilhosa que eu recebi do sorteio, do grande concurso de escultura do professor Emerson. Olha que peça maravilhosa pessoal, o Gojita Super Sayajin. Ganhei essa peça aqui no sorteio, tô muito feliz, tá? Então eu vim compartilhar com vocês aqui essa peça maravilhosa, fica aí com esses detalhes perfeitos. É isso aí pessoal, valeu! E aí E aí E aí E aí